Uó, uó Fala da puta Você roubou minha live Pegou, né? Pô, esse Instagram é chato pra caralho Vai tomando Sério, eu tenho vontade Olha Esse Instagram é uma merda Amigo, Bruno Você vai na bate-cu Tchau 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 Amigo, vamos Você vai embora Tchau 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 Vamos visitar a festa do canal? 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 A festa do canal? Vamos visitar 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 a festa do canal? E aí E aí E aí E aí E aí Porra, derrubei água aqui no chão Gostou? Espera aí, rapidão. Gostou? 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 Espera aí, gente. Deixa eu só pegar um pano de chão aqui, porque eu molhei o chão todinho. Me dá um minuto. Vocês ficam aí? Não vai embora. Não vai embora, cara, porque eu molhei tudo aqui. Espera aí. E aí Mamar Eing E aí 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 Estou muito gata. Meu Deus, fiquei muito linda. A Lilian foi levar os meninos ali para poder comer. Ai, meu Deus, tomara que eu não fique gritando lá hoje. Eu fiquei emocionada e fico gritando. Olha que eu tenho que ter voz. Olha aí, gente. Isso também está forte, viu? Eu só queria não ter comido tanto. Agora eu comi demais. Ai, botei meu pé sujo na minha calça. E aí, botei meu pé sujo na minha calça. E aí, botei meu pé. E aí, botei meu pé sujo na minha calça. E aí, eu vou levar mais outra blusinha, porque assim a blusa quebrar, para eu não ficar pelada lá. E aí, botei meu pé sujo na minha calça. E aí, botei meu pé sujo na minha calça. E aí, botei meu pé sujo na minha calça. E aí, botei meu pé sujo na minha calça. E aí, botei meu pé sujo na minha calça. E aí, botei meu pé sujo na minha calça. E aí, botei meu pé sujo na minha calça. E aí, botei meu pé sujo na minha calça. Aqui, botei meu pé sujo na minha calça. E aí, botei meu pé sujo na minha calça. E aí, botei meu pé sujo na minha calça. pra mim, gente. Eu vou de bãs. Vou normal. Não fiz curso de make, não. Eu aprendi sozinha. Tô tirando frente. Não mexeu muito essa blusinha, vai. Gente, todo mundo tem peito lindo com essas coisas, não. A Lilian saiu. Vou levar os meninos pra comer. Tava na sua track boa, aí chegou um cara. Amigo do meu amigo. Aí pra cumprimentar a gente. Meu Deus, que sorriso bonito. Calha, meus pacudos tiraram o brinde, meu. Para. Quero ver os stories, hein? E eu quero ver vocês lá no meu close. Cadê vocês que falaram que iam assinar meu close? Fala muito. Lembrando que o meu close é lá onde ficam os segredos de tudo, tá? Eu posto aqui, fico aqui com vocês, mas os segredos estão todos lá. Não sei quem foi que falou. O close já liberou. Já liberou. Já tá o link nos meus stories. Clica nos meus stories que tem o link lá pra vocês assinarem. É, vocês têm que assinar o meu close e ficar lá comigo. Acompanhar meu dia a dia. Me ver acordar bagunçada. Me ver ficar bonita. As meninas, elas pegam tudo, meu. Eu acordo assim, ó. Aí pra vocês eu só apareço assim. Assina lá meu close. Vou assinar agora. É, gente. Vocês têm que assinar meu close. Quem ainda não assina meu close? Já tá liberado pra assinar. Tá exposto com a mão no cabelo? Ai, você tinha um botão na casa. Peraí. Tá exposto? Cadê? Vocês não assinaram o meu close? É, né? Beleza Não vai me acompanhar não, né? Orgulho de ser da primeira turma E aí, quem não assinou o meu close que vai assinar hoje? Vai lá, corre lá, assina o meu close que vai fechar, viu? Eu abri meu close no dia 10, já vou fechar, já Vou fechar e depois só mês que vem Se não entrar lá Só no mês que vem Tudo que é bom dura pouco, né, gente? Eu não posso ter tempo disponível assim, fácil Quero ver, hein? Duvido Lá é o cúmulo da intimidade, hein? Quem já assinou, precisa assinar ou só pagar? Quem já assinou vai receber o e-mail pra renovação Quero te ver todos os dias Eu quero ver todo mundo lá comigo todo dia Me acompanhando Cadê? Onde assina o close? Vai lá no... Clica aí nos meus stories Aí vai ter um story lá falando pra assinar o meu close É só você assinar É um story vermelho Clica lá E assina O que rola lá? Rola meu dia a dia Rola tudo Eu da hora que acordo, da hora que eu vou dormir É ótimo É um vício Todo mundo que tá lá adora Cadê? Quem vai assinar meu close hoje? É, sou eu sem filtro, gente É da hora que eu acordo A hora que... É eu triste, é eu feliz Eu chorando, é eu tudo São todos os nossos projetos Tem tudo Todos os segredos Quero ver vocês lá comigo É ótimo, viu? Quem entrar no close vai amar Então tá, gente Posso pagar o close por fix? Pode Pode pagar por fix Pode pagar por boleto Lá tem mais de 400 lives, gente Pode entrar lá Vai Que o que mais tem lá é live Se quiser entrar É só clicar nos meus stories Do meu Instagram Olhar os meus stories Tem um story vermelho Nele tem um... Tem um link E aí você assina É o meu diário Verdade É um valor simbólico De 20 reais Aí você assina Aí você assina E recebe um mês de conteúdo Fora todo o resto de conteúdo que tem lá Posso pagar com cartão de crédito? Pode 20 reais Isso custa só 20 reais Apenas 20 reais É um valor simbólico Quero ver vocês, hein? Tô esperando vocês lá no meu close Bora, bora Ó, pra assinar meu close Vai aí nesse meu perfil Esse que eu tô usando E nele tem... Tem um... Tem um story vermelho Lá tem um link Vai lá, assina Que eu quero ver vocês comigo Grudadinhas comigo Menos que um ovo de páscoa Isso mesmo Paypal pode também Pra assinar pelo Paypal É só me mandar direct Que eu mando um e-mail Pra quem quiser assinar pelo Paypal O que tem nesse close É 20 reais Não é 30 Tem tudo Tem uma transformação Vão? Você trabalha com o quê? Com internet Só Com internet Apenas Com internet Vocês acham que influenciador Não é trabalho não, gente? Pix Pode pagar por Pix também É um valor simbólico mesmo Não paga nem 1% do que elas dão de conteúdo Exatamente 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 É muito simbólico 20 reais Aceita Pix Aceita cartão Aceita boleto Então tá Então tá, gente Vou sair aqui da live Sai Quando eu fechar essa live Corre e assina meu close Viu? Tô te esperando Corre Corre Corre, 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 corre Que lá tem muito conteúdo Mas é muito, 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 muito conteúdo Mais de 400 conteúdos Pra vocês Pra vocês Navegarem lá Conteúdos separados Tá bom? Então entra lá Assina o close Que vocês vão se amarrar Um beijo pra vocês Ótima noite Se cuidem, viu? Beijo